O próximo que eu sou com a gente, missionário xaló Boa noite Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo Você estaria no alcance Não importa, eu te espero Se eu pudesse escrever a história das minhas horas Uma a uma seria ao seu lado Eu contaria todo dia uma história diferente Eu criaria frases pra sempre Eu cantaria notas de clara esperança E seu sorriso viraria poesia Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero Eu criaria um amor em concessão Eu tocaria com Deus na janela Te pagaria um café no poder apelo Te compraria um imóvel no meu índice Se eu tivesse o domínio do equilíbrio E pudesse voar Te traria a lua Dominaria o meu medo de altura E buscaria espaço Eu me perderia o princípio da inércia Eu encolheria a terra Eu encolheria a terra e te daria Você tá ligado? Solta a voz! Solta a voz Não importa, eu desespero Não importa, eu desespero Não importa, eu desespero E que pela intercessão de Nossa Senhora Deus dê mais trinta, mais trinta E mais trinta Já são cento e vinte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte, amém Viva o Rosa Viva Valeu, Rosa Almas para os missionários